Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o Eu, o Seu, o Nosso canal! E o vídeo de hoje eu tô muito, muito, muito animada pra fazer ele, por quê? Eu trouxe uma pessoa que não sabe nem o que é slime, Leonardo! É verdade, é verdade, vou descobrir aqui no vídeo o que é isso. Já veio alguns vídeos aí, nunca encostou no slime, né? Não encostou nas nossas que a gente fez, as nossas estão guardadas, então ele nem viu. E aí, vamos ver se a sua vai sair certo, mas confiança é tudo. Eu acredito, eu acredito. Então vamos começar o roleta misteriosa de slime! Ó, dessa vez alteramos a nossa roleta, o que tem aqui ó? A rola branca que já tinha, o especial que já tinha, o livre que já tinha, agora acrescentamos, o adversário escolhe. Nossa, se sair esse, eu escolho o que o Léo tem que colocar, e o Léo escolhe o que eu tenho que colocar. Ativador, colocamos dois, por quê? Porque nós tiramos três que tinha, que era borax, água boricada e o bicarbonato. Então, só ativador, você pode escolher um dos três, os três negócios ainda estão aqui. Cores, entrou tudo, todas as tintas neon, tinta normal e corante, estão tudo junto. Tá bom, o líquido continuou, hidratante ou pasta? Porque teve muito comentário de vocês falando pra acrescentar hidratante ou pasta de dente, então colocamos ele como opção. E é pra deixar macia a slime. Troca, troca as slimes. Livre, espuma de barbear, ativador, cola glitter, é aquelas colas todas lá. E os glitters, os glitters entrou junto com a cola glitter, tá bom? E o especial, entrou todas as lantejolas e o isopor. Vamos lá, Léo, cada um tem dez rodadas pra girar a roleta. Se sair repetido alguma vez, você pode escolher colocar de novo ou perder a vez. Tudo certinho, mas antes de começar, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, tamo rumo a sete milhões. Temos dois vídeos por dia, então liga o sininho de notificação pra não perder nenhum, beleza? E assistam o que vocês não viram. Assistam o que vocês viram. Com certeza tem algum ali, não é não, Léo? Com certeza. Léo, inclusive você tem que assistir o slime, porque você nunca viu. Boa, é verdade. Vamos começar. Parou o ímpar pra ver quem começa, Léo? Par. Ímpar. O Léo falou para e colocou o ímpar na letra. E o povo fala que geralmente quem fala tá... A tendência é colocar o que você falou. Mas isso é verdade. Deu ímpar, e quem ganhou? Você. Eu fiz o ímpar. Ah, é? Eu nunca cheguei nessa parte. Um, dois, três e cola do favor. Cola. Não. Especial. Nada de cola. É que inclui aqui todas as lantejolas e até o isopor. Eu vou colocar isso aqui, ó. É uma lantejola de coraçãozinho. Olha que gracinha. Nossa. Cola glitter. Cola glitter é qualquer daquelas colas lá. Colocar azul no cruzeiro, né? Azul celeste. Azul que tá acabando, né? Só esse resto. Só aquela metade, velho. Realmente não sabe fazer slime. A slime, o corpo dela é a cola. Então a cola é o principal, assim. Assim, não tem um principal, porque um precisa do outro. Mas os principais é a cola e o ativador. Vamos lá, segunda rodada. O adversário escolhe. Estreando? Primeira vez, né? Primeira vez aqui. Pode colocar pasta de dente. Ah, ele foi bonzinho. Pasta de dente, ele foi bom. Foi bonzinho. É porque... É pra estrear. Tudo bom? Tudo bom, José? Gente, seguinte. Eu vou estrear pasta de dente, estrear o adversário escolhe. Mas assim, me falaram que a parte de dente é boa, então eu tô confiante. Tomara que seja. Que isso, Camila? Que isso que a minha tá comendo, né? Tô sentindo. A minha slime vai ficar cheirazinha. Cores. Amarelo com azul. O cara tá aí, meu bem, né, gente? Espera aí ele acabar de colocar, porque daqui a pouco ele começa. Tá com quem tá aí, ó. Vou ter que fazer de novo, tá vendo? Terceira rodada. Vem cola, vem cola! Hidratante ou pasta? Já foi pasta, agora vamos de hidratante, né? Até porque, como foi o adversário que escolheu, eu não posso escolher perder a vez, né? Então se tivesse só pasta de dente, eu teria que jogar pasta de dente de novo. Falaram que hidratante é muito bom, mas também não falaram da quantidade. Então, eu vou pôr uma quantidade razoável, apesar que como isso, tanto o hidratante como a pasta, é pra deixar ela macia, eu acho que quanto mais é bom. Fore! Cuidado de novo? Então, aí você pode optar perder a vez. Não, eu vou pôr um corante aqui, pode ser laranja. O que o cara tá fazendo? O que ele tá arrumando? O que ele tá fazendo? Nem isso, eu sei o que eu tô fazendo. Quarta rodada, então, vamos começar. Vem cola. Para de fazer graça, poxa. Faltou um pouquinho de força. Especial de novo, eu vou optar perder a vez. Coriça. Não, passa a vez, espera aí, chega de pouco. Então, vamos pra quinta rodada, não é isso? Sim. Quinta rodada, meu Deus. Será que não vai sair o slime? O adversário escolhe. Pode ser curto. Pode ser curto. Boa, boa. Tá muito branco isso aí. Obrigada, obrigada. Tá muito creio. Gente, eu vou escolher a Nelina Preta. Por que eu quero fazer uma slime muito linda. Próximo vídeo de slime, a minha intenção é fazer a slime dourada ou prateada. Sabe uma coisa que a gente pode tentar fazer também? Deixa muito like aí. A slime transparente, você já viu? Sim, com a cola transparente. Pobra nos comentários qual você prefere, prata dourada ou transparente. Na próxima roleta vai ter esses itens. Na quinta rodada. E obrigada pelo corante. Ativador. Ativador, ativador é bom. E a dele já vai virar, dependendo da quantidade que ele colocar. Dos três ativadores, qual você quer? Tem borax, bicarbonato e água boricata. Ele não sabe pra que serve nenhum deles. O bicarbonato, velho, ele é bom no início. Depois ele quebra a slime inteira. É, real, real. Ele quebra a slime. É água com açúcar. O Felipe falou que era água com açúcar, gente. Quase que ele tomou. Pega esse café aí. Botou ali, olha pro cerveja. Já tá vir, olha ali. Já tá juntando, olha. Real, real, real. Troca de slime. Pelo menos a dele já tá pronta. Não queria. Você tava doido pra fazer a preta aí. Olha isso aqui, mano. A slime dele já tá pronta. Tá pequena? Tá pequena. Tá pequena, porque tinha pouca cola? É. Cola! Vai, Camila, eu te ajudei, ó. Você me ajudou. Se trocar de novo... Eu vou sair com a minha slime preta bonita. Olha a mistura da cola com o corante. Olha aqui, a Camila colocou um corante barato ruim. Não tem nada de preto, ó. Isso aqui, pelo menos, quando eu estudei as cores, não era preto, né? É verdade. Poxa, então a gente ainda vai em busca da nossa slime preta com a tinta preta. Porque o corante, né? Sétima rodada. Sétima rodada. Tá muito rápido, hein? Tá muito rápido. Livre. Cola. Cola branca. 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 Estamos misturando. Olha que linda. Ah. Eu tenho bom gosto. Estão salvando. Estão salvando, Léo. Estão salvando. A gente coloquei a cola aqui, mas olha como que ela está. Estranha. Precisa de massa de bolo, né? Está mole. Eu estou perdida no que colocar aqui. Eu acho que falta espuma de barbear. Eu também estou achando que é isso. Mas, ao mesmo tempo, olha que... Nossa, ela está... Ativou. Ah, ei. Eu quero testar aquele ativador ali, ó. Água baricada? Meu Deus. Cara, nunca fez slime. Nunca usamos. Eu já usei. Minha slime sua, não todo vídeo. Mas deu certo? Deu. Não vai dar certo. Só tinha bastante espuma de barbear. Não vai dar certo. Não vai dar nada. Não tem que colocar mais. Estou achando que você escolheu a tirar. 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 Camila está igual uma cozinheira. Está virando. Olha lá, está dando um corpo, ó. Gente, é real. Será que vai, Léo? Vai. Está virando uma cola para mim isso aqui. Será que tem que colocar mais ainda? Está ficando difícil de mexer já, ó. Está ficando dura? Oitava rodada, hein? Vem, Fude Barbeal. Também te quero. Sabão líquido. Ó, está juntando, hein, gente? Olha, mano. Está juntando, hein, gente? Está salvando a slime, Léo. Quando eu já quero... Caraca. Está vendo? Nossa, a dor da perfeita. Léo, a sua já está boa. A sua já está boa. Sem espuma de ovelha? Está mexendo na mão já. Mexe na mão. Pega ela na mão. Estou animada. Anime, anime, anime. Agora eu animei. Achei que ia ser perdida. A minha oitava, né? Oitava. Achei que estava perdida as slimes. Quebrou o trem. Quebrou o trem. Que isso. A gente tem aqui... Uma reserva. Uma reserva. Resolver isso aqui. Já voltamos. Se Deus quiser. Vamos comerciais. Tem que deseparafusar aqui para mexer. Enfim, é demorar demais. Não temos a chave aqui. Enfim. Então, a gente fez um improviso aqui. Rodar devagar, Léo. Devagar. Não vou estragar. Acho que não vai... Acho que vai rolar. Beleza? Então vai. Eu sou a oitava vez. Sabão líquido. A vida fica menos grudento. Será? Será? Só vou botar pouco. Vamos ver. Aí, ó. Viu? Faz assim, ó. Vai fazendo assim, ó. Puxando e pregoçando para ela... Nona rodada. Livre. Beleza. Eu vou querer espuma de barbear. Vamos salvar a minha neném, né? Não pode escolher outra, viu, Dan? Pelas ervas. Também que temos outra. Produção aqui, ó. Eficiência. Só tem ar aqui, Gabriel. Gente, eu vou começar a misturar isso aqui com a mão. Eu acho que a minha ficou pronta, viu? Enquanto eu estou mexendo aqui, eu estou feliz pelo Léo. Eu acho que ela ficou pronta. Pegando pela primeira vez uma slime. Você gostou? Gostei demais. Qual que é a sensação? Parece aquelas amoeba, não é que chamava? Parece, só que é uma amoeba mais durinha, né? Olha a minha. Olha a minha virando. Olha a minha virando. Tá lendo. Nona rodada. Nona rodada. Segura, segura. Parou no sabão líquido. Não vou passar, porque ela está pronta. Olha, a minha está perfeita. Olha isso aqui. Nuuu. Vamos lá, minha décima rodada, então. Três, três, três. Glitter. Cola glitter? É. Bom, essa já foi cola glitter, né? Essa era a sua, lembra? Só que não foi pra mim, né? Posso escolher. Então vem de cola dourada. Essa dourada aí. Não vai dar diferença nenhuma. É, ó. Porque ela já está... Essa foi só aberta, não foi, Camila? Ela já está com uns glitterzinhos da cola azul, de glitter dele, olha. Sim. Porque ela está de perto. Tá dando pra ver? Tem uns glitterzinhos de azul. Tá. Sabão líquido de novo. De novo? O que é isso? Não é possível. E aí, você vai colocar? Toda vez que ele fala bem, faz a mesma coisa. Ele dá aquela... Ele fez a mesma, faz a última vez. Tem que analisar. Colocar só um pouquinho. Meu Deus. Beleza. Então, já já viemos com o resultado. Que está, vocês já estão vendo. Mas eu só estou colhendo o resto da vasilha. Caio. Caio. Caio muito? Nossa. Então daqui a pouco vocês vão ver o resultado mesmo. Se a dele prestou ou não. Destruiu o meu negócio. Vamos ao resultado da minha slime. Presta atenção. Tá perfeita. Olha, ela está grudando na mão. Meu Deus, que perfeita. Eu acho que foi uma das mais perfeitas que a gente já fez. E olha que essa foi mesmo uma das mais perfeitas. Porque ela não está quebrando nada, nada, nada. Não está quebrando nada. Olha, olha. Eu comecei, né? Ah, só porque falamos. Agora, eu estraguei a da Camila colocando muito sabão. Cara, era a décima. Era a repetida. Ele podia falar, não, a minha está perfeita. E estava pronta já. Ele colocou mais. Mas, na última rodada, ele estragou a slime dele. Consegui estragar. Parabéns, Léo. Conseguiu essa proeza, Camila. Conseguiu essa proeza. Já que você nunca encostou no slime, nunca tinha, nem sabia o que era, eu vou te dar a minha slime de presente. Muito obrigado. Pode ficar pra você. Deixa o seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Estamos rumo a 7 milhões. E olha lá, o cara está se divertindo. Está felizão. Está se divertindo com a slime. Deixa o like aí, se inscreve no canal e me conta se a sua slime, já deu certo. Se você fez alguma das tentativas da nossa roleta. E no próximo vídeo, vamos estar com a roleta consertada. E vamos sim, busca da nossa roleta dourada, prata ou transparente. Beijo pra vocês. Lembrando que temos dois vídeos por dia. Não perca nenhum. Vai assistir algum que você perdeu. E é nóis. Valeu, Léo. Parabéns por estragar a slime. Mas hoje você sabe o que é slime. Foi isso. Fui! Fui!